Olha pessoal, não é por nada não, mas está uma tarde horrível, uma friaca, preferia estar em casa, na parte do cobertor com meus filhos, mas eu estou aqui na zona sul de São Paulo, em frente da casa do Marcelo Drummond Nova, mais conhecido com o Marcelo Nova, pai da PNL, porque sabe muito bem, e dono de uma excelente coleção de discos, que eu vim aqui destrinchá-lo e ver quantos discos vinil ele tem, vem comigo. Marcelo Nova, e aí, como vai? Beleza? Olha o paraíso do rock aqui, meu. Boa noite, amigos de casa, estou aqui nesse paraíso, que é a casa do Marcelo Nova, uma puta coleção de vinil, caixas maravilhosas, essa figura aqui, para me receber. E aí, Joãozinho? Beleza, né? Marcelo, você é baiano de Salvador, cara, como é que foi ser roqueiro em Salvador, cara? Como é que era a barra lá de pegar aí, por isso para fora? Cara, acho que foi por total aversão ao meio ambiente, assim, eu não conseguia me identificar com o Senhor do Bom Fim, com o Trio Elétrico, com o Carnaval, com o Praia, com a Carajé, com a Bará, com o Caetano, com o Gil, você está entendendo? Agora, assim, você já ia em show de Raul 6, que você me falou, cara, você acha que ele que introduziu o rock em Salvador, cara, foi o Raul? Ele foi um dos precursores, se não foi o primeiro, foi o primeiro que eu tomei conhecimento, pelo menos isso. Então foi o primeiro, cara, porque você já era no Rambo, já? Eu ia para os shows, velho, o Raulzito e os Panteras eu ia assistir. Agora, assim, por que vocês saíram de lá, cara, que não tinha espaço para vocês mesmo? Você e Raul, né, saíram de Salvador e vieram para São Paulo. Quando o camisa surgiu, em muito pouco tempo nós esgotamos todas as possibilidades em Salvador, assim. Era isso que eu vim atrás, cara, essa coisa mais linda, coleção do cara, que beleza, cara? Que demais, Marcelo, beleza aí? É demais mesmo, você usou a palavra certa, demais. Não, é super organizado, cara, você sofreu algum tipo de toque, transtorno miscetivo-compulsivo com vinil, com ordem alfabética? Ordem alfabética, assim, vinil, velho? Não, para mim tanto faz, se é vinil, CD, DVDs, MP3, para mim tanto faz, eu gosto de música. Agora, ordem alfabética é... Pô, mas está tudo hermeticamente exposto como se fosse uma loja, velho. Já tem aí o transtorno aí, cara. Agora, voltando um pouco ao assunto de Raul, cara, conta um pouco da sua parceria com ele, da turma que vocês fizeram juntos, cara. Esse resgate que você deu nele, né, porque ele estava meio fudidão. A parceria, cara, era muito mais natural do que se pode imaginar. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruce em mel, pra mim não existe impossível, pastor João, e a igreja invisível. É, as pessoas normalmente tendem a achar que nós nos reunimos pra conspirar contra o universo, pra ler Alastair Crowley, pra fazer bruxaria e magia negra. Música negra, é, nada, bicho. Nós nos reunimos pra tomar a sopa da Xuxa, que minha mãe fazia, aquela sopa de letrinha da Xuxa. E nós ficávamos tomando aquilo, e ele se divertia muito. Dizia, mas beleza, já imaginou os caras aí fora achando que a gente tá cheirando 300 carreiras e a gente aqui tomando sopinha? Sopando sopa, cara, é o que o pessoal acha mesmo. Música Raul tinha essa capacidade, ele era complexo e profundo, falando pra empregada doméstica e pra bombeiro de pôr de gasolina e pra, pro povo, pra qualquer um. As canções do Panela do Diabo, quando eu compus com o Raul, a maioria delas saiu desse violão aqui. Então, ele dizia pra mim assim, depois do décimo whisky, ele dizia, não é celeza, a gente precisa ir pra Nova York e comprar, a gente precisa ir pra Nova York e comprar hummingbird. Comprar hummingbird é isso aqui, ó. Esse violão? É. Cara, viu a declaração, o senhor falou que o rock brasileiro não morreu, ele foi pro salão de beleza, cara. Explique-se. Agora mais ainda, eu dei essa declaração há mais de 15 anos atrás, mas seguindo a tendência agora, então tem agora, agora foi pro salão de beleza mesmo, né, tem agora o negócio do cabelinho engomadinho, grudadinho, jogadinho de franjinha com sebo, com seborréia, né. O que você acha dessa molecada nova, cara? Se é filho meu, eu dou tapa, velho, eu juro por Deus. Eu juro por Deus. Porque é o seguinte, aos 18, 19, aos 18, 19, você tá cheio de testosterona, você quer mudar a bagaça, você quer se manifestar, porque o mundo é uma merda e sempre foi uma merda. Então essa moleca, ai que coisa linda, meu amor, por que que eu não fiquei com você? É muito babaca. Não se trata apenas e tão somente de uma repreensão na orelha do moleque porque ele tá com o cabelo gosmento, não. É porque ele tá falando besteira, é porque ele tá falando... Não, ele tá gay pra caralho. É porque ele tá falando merda. Não, o gay, ele seja gay. Olha, você quer saber o negócio, o problema não é gay. Lou Reed, Lou Reed morou com travesti e é um dos melhores textos que eu já vi. O problema, assim, ninguém aqui é fiscal de cu. O problema, o cara faz com o cu dele o que ele quiser. O problema é o seguinte, se ele é bom no que ele faz, o que ele faz com o cu dele... Tem, ó, tem jogador de futebol aí que você pensa o quê? O cara joga bola, mas tem outros que gostam de jogar bola com bola. Mas você quer uísque? Não, eu quero dar um gole, eu fiquei com vontade. Faça meu favor. Então vamos lá, vim. Vamos lá, vamos lá. Temos que mudar aqui de ambiente. Mas olha que legal essa é essa. Você gosta com gelo, cowboy, o que é que você prefere? Com gelinho, com gelinho, com gelinho. Olha que legal essas pin-ups aqui, cara. E esse aqui é quem? É outro moleque seu? Hein? Quem que é esse menino? Esse é o Drake, é meu filho. Ah, seu filho também? É. Meu filho que agora é guitarrista de heavy metal. É a mesma coisa que ele tá agora. E essa é uma menina que também é minha filha. Uau, 16. Saúde, hein? Saúde. Ô, Marcelo, você declarou uma vez que você passou quatro anos em estado de consciência alterada, cara, qual a sua relação com as águas hoje em dia, cara? Nenhuma. Agora eu bebo. É. Eu bebo. Mas e esses quatro anos aí? Esses quatro anos foram intensos. O que aconteceu? Aconteceu que eu sempre fui um moleque curioso, né? E eu me interessava muito pelas... Eu morava em Salvador e eu era uma aberração da natureza. Porque meus amigos gostavam de jogar bola, eu gostava de ler. Porra, tem tanta coisa acontecendo por aí. E eu aqui tomando água de coco. Você tá entendendo? E aí, como muito cedo, muito cedo, eu comecei a me interessar por produtos químicos ilícitos. E SD. Também. Evidentemente que isso, pra um menino que se tornou a sua própria cobaia, porque não havia uma literatura sobre droga, como não há até hoje. Não há uma literatura. Essas campanhas anti-drogas são ridículas, né? Porque elas pressupõem que ao meter medo no indivíduo, vai resolver o problema. Não vai, porque se droga fosse ruim, ninguém tomava. É. Você tá entendendo? Vamos deixar de hipocrisia. O que precisa é de uma literatura que diga, olha, cocaína é assim, os riscos são esses, heroína é assim, maconha é assim, álcool é assim, LSD é assim. Se por um lado, induzido por isso, eu fui levado a experiências das quais eu jamais vou esquecer, por outro lado, eu também me dei mal pra cacete. Cara, daqui a pouco a gente volta com mais Marcelo Nova. O que é isso aqui, cara? Isso aqui é você? O que é isso aqui, cara? Onde, bicho? Não, isso aqui é o... Onde, onde? Olha, eu tinha um... Ah, isso aí... Não, não, isso aí sou eu. Isso aí, você tem uma ideia. Eu tava... Eu pensei que era o Body Holly. Não, eu tava tocando em São Paulo. Mas é meio Padinho Cício isso aqui. Deep Purple, não queria saber de música brasileira, essa história daqueles mineiros que ficavam vendendo... Tinha aquelas mineiras, Lu Borges... Todos os mineiros, era uma coisa... Dato Guedes. Eu não sei se era por causa da influência barroca, mas era uma tristeza. O sol... É, pirria, cachaçinha. Que um dia vai sair, sabe? Pareciam octogenários à beira de um edema pulmonar. Era muito chato aquilo. É. É o seguinte, estamos de volta com o Marcelo Nova, no paraíso dos discos, aqui na casa dele. Marcelo Nova, camisa de Vênus, cara. É década de 80, já falei pra você que me chocou os palavrões que você falava. Quantos problemas vocês tiveram com o nome camisa de Vênus, cara? Era difícil tocar por aí? Era, era, era difícil. Porque camisa de Vênus era um palavrão, né? Você chegava na farmácia, se tivesse uma mulher do lado, você falava, me dá uma camisa de Vênus. Não tinha camisinha, não tinha essa intimidade. Então tinha o nome que era inadequado, as letras e os textos que continham palavrões. Então era, era, era uma batalha atrás da outra. Mas ao mesmo tempo era muito divertido. A censura foi feita pela Rede Globo de televisão, porque nós gravamos o primeiro álbum pela Som Livre. E eu fui chamado pra uma reunião lá, onde me foi proposta a ideia, foi proposta a ideia, o fato de querer mudar o nome da banda. Ok. Vamos mudar o nome da banda. Tira a camisa de Vênus, põe capa de pica. Imediatamente. Capa de pica é legal, cara. Imediatamente nós fomos expulsos. Lógico. Imediatamente. No dia seguinte, inclusive tiraram o disco de catálogo. Agora assim, é verdade que o Raul Gil foi o primeiro a deixar vocês se apresentarem no programa com esse nome? Foi. Foi a primeira pessoa da chamada mídia. Foi a primeira pessoa que não só nos deu a chance de nos apresentar no programa, como nos chamou pelo nome. O que pra nós era uma, foi uma surpresa. Ele gritando camisa de Vênus. Foi uma surpresa total. As pessoas falavam camisa. E olhe lá. Não olhe os discos de ouro do Camisa de Vênus, cara. O disco de ouro é chato isso. O que é bom é isso aqui, ó. Esse cheque. O que é isso aqui, cara? Esse é o disco, é o prêmio que eu recebi pelo disco de couro. Isso foi um cheque que a Sony Music passou pra mim. Um real e oitenta centavos. Eu vendi um disco. Eu vendi um disco. Então essa é a prova do como nós somos roubados por esses caras. Essa é a prova. Eu guardei. Me pediram pra devolver o cheque. Eu disse, não, de maneira nenhuma. O homem pode ser burro, mas o computador não é. Ele só obedece ordem. Alguém digitou aí e prestou conta de um CD. Foi o que minha mãe comprou. Eu vendi um disco do álbum Sessão Sem Fim. Foi um disco vendido. Tá aí, ó. Agora, você ficaram um tempo sem gravadora por causa do nome, por causa da atitude da banda? Quase dois anos. Um ano e meio por causa dessa expulsão. Mas tocando direto, cara. O sucesso era total. É que nós tocavamos para um público que era mais segmentado. A partir de Eu Não Matei Joana Dark, o Camisa atingiu donas de casa, militares, estudantes. E foi também sucesso das rádios, Rádio 88 e 89 em São Paulo. Rádio. Tinha Bete Morreu, Eu Não Matei Joana Dark hoje. Só o fim. Sim, Cachambó. Deus Me Dê Grana. Sílvia. Maravilhosa, cara. De que ano que é essa aqui, Marcelo? Ela é de 88. Eu comprei ela zerinho, zerinho, zerinho. Pô, você acabou com a guitarra, velho. Tô toda zoada, cara. Não, não. Chuck Berry tocou com ela, né, bicho? Então... Ah, é verdade? É, olha a foto dele ali tocando com ela. Você que emprestou essa guitarra pra ele, cara? Olha ali, ali, ali na entrada tem a foto dele tocando com ela. Eu tinha visto essa história que ele vem pros lugares e pede a guitarra impressora que ele não carrega a guitarra, é verdade? É real, é real. Mas por que a banda acabou? Qual o razão? O grande porquê? Quando surgiu o contrato da Warner, que foi a primeira vez que nós ganhamos dinheiro, né, em que cada um teve a chance de concretizar seus pequenos projetos mais imediatos, aí um queria tocar, o outro queria se drogar, o outro não queria fazer nada e nós começamos a nos detestar. A trajetória do Camisa, e agora eu tô falando por mim, deixou de me interessar. Então eu decidi um caminho, eu resolvi tomar um caminho que é individual, entendeu? Como é que você faz pra manter os cabelos na cor? Cara, eu não pinto nada não, tá cheio de cristalha aqui. Não... Tipo 50 e 50 e 50 tem cabelo assim, né? 50 e 60 não, mas tem os brancos aqui do lado. É que esse negócio de pintar cabelo é horrível, é ridículo, né? Fica aquele negócio chapado, assim... O cara pintou o cabelo! É ruim, né? Pintar cabelo é coisa pro sexo feminino. O cara não pinte o cabelo, tá sem os agradecimentos em 2000, não é possível. Agora, pra quem não sabe, você é pai da Penélope Nova. Porque se você é mulher, você não tem um problema, você tem vários problemas. Muita roupa suja pra lavar. Você é um bom pai. Eu acho que hoje eu poderia ter sido um pai melhor do que eu fui. Não fui o pior, mas acho que é necessário que a gente tenha autocrítica. Mas eu lamento, não é arrepender, não é a palavra. Mas eu lamento algumas coisas, algumas atitudes que eu tomei. É normal isso, cara. E hoje eu não faria. Puta, mas esse cara é foda. Daqui a pouco eu volto com mais Marcelo Nova. Eu ia na galeria com os discos meu lindão. Pegava, vendia. E com esse dinheiro eu comprava, tipo uma paranga de fumo. Falou, eu comprava um sanduíche de, sei lá o quê, de salame. E acabou, velho. Na hora que você vendia, porque você comia 10 sanduíches de salame. Não, não comia não. 10 o caralho. Essa é aquela história, a história é essa. É por isso que você tinha que vender a coleção toda. Era salame que não acabava mais. 10 o caralho, você tá me tirando desse jeito, cara. Qual é que é? Sabe que eu tô bêbado? Você é mais velho que eu, você deve saber melhor. É que você já tá bebendo. Eu tô bêbado, eu tô bando mole, tá vendo? É culpa sua. Fica acostumado a tomar cervejinha na beira do bar, quando começa a tomar bem. Isso é minha. Ele é adolescente, o João ainda é um adolescente. Ele é um menino adolescente. O cara tem 10 anos mais que eu. Então o cara tem 10 anos a mais de farinha que eu. 10 anos a mais que baseado que eu. 10 anos a mais que uísque que eu. Farinha é algo que realmente, velho, só aquela que vem da Bahia, que você joga em cima do arroz e do feijão. É o que eu tô falando. Mas o resto, o resto tudo bem. Tô falando de farinha de mandioca. Olha só aí, amigo de casa, quer ver mais papo interessantíssimo com o Gordo de Marcelo Nova? Vá lá no Overdrive e deleite esse cara. O que você anda fazendo hoje em dia? Musicalmente, eu tô agora gravando um álbum. Eu tenho dois discos pra fazer. Um já tá começando, que é um álbum de regravações de canções minhas do lado C. Não tem nenhum rito. É lá do lado C, cara. Lado C, entendeu? São canções que nunca tiveram nenhum tipo de destaque do ponto de vista da apreciação de mídia e tal. Mas que eu acho que são canções que são muito representativas do meu trabalho. Eu as estou regravando e depois disso, o meu próximo disco de músicas inéditas vai ser um álbum inteiramente dedicado a vocês, mulheres. A ditadura, a mulher. É. Fica aqui, hein? Você tá solteiro há quanto tempo? Eu não tô solteiro. Não? Não. Você vive que nem solteiro, velho. Parece um apartamento de solteiros aqui. Tá. Não. Não é não? Não, eu não sou solteiro. Como diz o Silvio, é tico-tico no fubá. Não, eu sou casado. Tá casadão, hein? Há muito tempo. Há muito, muito, muito tempo. Cara, as suas letras incomodam, cara. Você sempre conseguiu sempre dizer o que você pensa no momento certo, na hora certa? Sei. Acho que em determinados períodos, talvez tenha incomodado porque eu tava no auge no olho do furacão e tudo que eu dizia era hiperdimensionado e daí todos esses conflitos que nós falamos, aquilo acontecia e acontecia sucessivamente. Hoje não sei. Hoje eu acho que minhas letras são ou pra serem ignoradas ou pra serem apreciadas. Agora, assim, como foi possível sobreviver de música todo esse tempo, Marcelo? Nem eu sei, João! Gastando dinheiro em disco, olha só. Até hoje eu me pergunto. Caixa do Sex Pistols, cara, olha só. Até hoje eu me pergunto. Caixa do Buggy que eu vi ali, do Bud. Até hoje eu me pergunto exatamente sobre isso. Porque muito cedo eu tomei a decisão de que eu jamais ia ter patrão na minha vida. Eu tomei essa decisão cedo. Eu digo, eu não vou ter patrão, eu não vou trabalhar pra ninguém, eu vou fazer o meu trabalho e irei fazê-lo de forma que eu possa pagar o preço por ser do jeito que eu sou. Eu tenho conseguido até hoje. Agora, eu sempre vivi muito acima das minhas possibilidades. Se eu morrer, que eu vou morrer primeiro que você, que eu sou mais velho, eu vou preparar uma kitnet de umas diabas com rabão vermelho pra lhe recepcionar quando você chegar lá. Pode ficar tranquilo. Ainda falta muito tempo pra isso. Você acredita nisso, cara? Em diabas e rabão vermelho, inferno. Mas é lógico que eu acredito. Um lugar de danação. E digo mais, acredito até que você possa instalar um ar-condicionado no quarto com a diaba. Porque eu confesso a você, entre Deus e o ar-condicionado, eu fico com o ar-condicionado sem discussão. Você não tem religião, velho. Eu sou ateu, graças a Deus. Mateu fudido. Graças a Deus. Cara, eu não sabia disso, mas você fez parceria com o Eric Burdon, cara, do Animals. Um belo dia, ele veio pro Brasil, eu tava gravando um álbum, nós nos conhecemos. Nós gravamos um Don't Let Me Be Misunderstood, que é uma canção... Nossa, sério? É, nós gravamos juntos e assim foi. Nós fizemos algumas coisas juntos e ele gravou um disco chamado My Secret Life, onde ele gravou três músicas. Duas minhas, Coração Satânico, que passou a se chamar Devil's Light, Garota da Motocicleta, que foi uma música que eu fiz pra Marianne Faithful, que passou a se chamar Motorcycle Girl. E uma que eu e ele fizemos já em inglês, em parceria, chamada Black and White World. Que legal, velho. Parabéns. Quando eu ouvi Raul cantando, eu devia estar contente porque eu sou um dito cidadão, sou respeitado, mas eu ganho o X por mês. Mas eu acho tudo isso uma merda. Eu disse, porra, eu sempre quis dizer isso. Mas agora tem alguém que disse por mim. Foi a primeira vez que um artista brasileiro me chamou a atenção. Não só porque você tinha outros artistas que tinham uma preocupação com o texto, mas era uma coisa do ponto de vista artístico. Através de Raul, eu pude não só apreciar artisticamente, mas pude me identificar como um homem com o que estava sendo dito. Então, seus ídolos continuam os mesmos. Quem são seus ídolos hoje em dia? Raul Zito foi um cara da maior importância, porque através dele eu vi que eu podia ter uma banda de rock. Bob Dylan foi outro cara importante, porque através dele eu vi que eu poderia aprender a escrever. Por exemplo, quando eu era moleque, Ian Hunter, do Motta the RuPaul, ele tinha o cabelo todo encaracolado. O Motta the RuPaul, pra mim, é uma das melhores bandas de rock que eu já ouvi, mas é uma banda considerada do terceiro escalão. Eu gosto muito. E ele tinha o cabelo, parecia um anjo, o cabelo todo anelado, e ele usava óculos escuros. Óculos branco. Escuros. Mas de mais de... É, não, eu tinha de vários, mas era sempre óculos escuros, lentes escuras. E eu comecei a usar óculos escuros por causa dele. Como eu não consegui ter o cabelo anelado, porque meu cabelo é liso, eu disse, pô, então eu vou ter que usar os óculos escuros. Então, isso é ídolo. É o cara que faz você usar os óculos escuros e fica pro resto da vida. Ídolo é isso. Pô, você tinha que ter feito um permanente, cara. É, mas não ia dar certo, né, velho? Aí não ia dar certo, bicho. Pô, Marcelo, valeu, cara. Curti pra caramba a entrevista, cara. Você é foda. Valeu. Obrigado, João. Obrigado a você, velho. E você em casa também, ó. Tchau. É isso aí. Até semana que vem. Semana que vem eu volto com mais uma pessoa legal. All right. I'm lonely and blue, baby, every night Yeah, you know you didn't treat me right And now my tears begin to fall Well, I want you, baby, and that's all I'm crying I'm crying Yeah, I'm crying Cara, cuide bem dos seus discos. Valeu, por favor. Obrigado. Imagina. Se você ficou ótimo. Boa sorte. Tchau. Eu vou sair fora que eu... Hoje tem show do Suicidal Tennis. Pô, aí é muito Suicidal pra mim, viu, velho? Alô? Um abraço, velho. Um abraço. Tchau. Tchau.